Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Rob, esse semana já sabe, deixa aquele likezinho, seu joinha, e não se preocupa, gente, já tô melhorando da covid, já tô quase bom, acho que na segunda-feira já dá pra gente fazer uma live aqui, e hoje, né, por ser uma sexta-feira, temos o que? O Baron, nossa, até nem tá enroscando aqui o negócio aqui, vou mostrar pra vocês aqui o que que veio no Baron, não sei que veio, né, vamos aproveitar e ver junto, bom gente, lembrando, o Baron vem uma sexta-feira sim, uma não, tá, então pra você tá comprando itens, você tem que tá abrindo relíquias, e o lixo Prime, que a gente chama lixo Prime, você vai tá vendendo em troca de Ducates, beleza? Bom, você pode vir aqui, ó, botando o X aqui na navegação, a gente vai ter aqui um alertinho, obrigado também quem mandou aí o Saúde pra mim aí pelos comentários, falou gente, muito obrigado aí, de coração, bom, vai ter um alertinho aqui, tá vendo, ó, aí ó, o Baron voltou, tá, ele está na terra, ele veio bonzinho, hein, veio na terra, ixi, quando ele veio bonzinho assim, rapaz, será que ele trouxe alguma coisa de útil, vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá, vamos direto na terra, tá, Aproveitando isso aqui, né, gente, deixa o likezinho no vídeo, não custa nada de graça, beleza, né, deixa o like, deixa o like, é de graça, você sabe, né, deixa o like pro Babyteno ficar feliz, ele ficando feliz, você sabe, né, deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar, gente, deixa o like no vídeo aí, vai, não custa nada de graça, só apertar o dedinho ali, alô, deixa o like, por favor, é, Babyteno. É legalzinho essa parte da nave aqui, acho interessante, né, vamos lá, vamos ver que o nosso Baron trouxe, tá, lembrando, gente, ele vem, né, uma semana assim, uma semana não, eu acho que daqui umas duas semanas, gente, vai estar trazendo, uma semana, tá perto de trazer o Flow, hein, o Flow tá chegando, se não vem dessa vez aqui, vai estar bem próximo, bom, só ir reto aqui, vamos lá, como estamos com o Baron, aproveitando, gente, ó, hoje vai ter aí um bônus de afinidade, de crédito, aproveita, tá, aproveita que tiver aí um bônus aí, beleza, vamos lá, vamos ver com o nosso Baron, uma dica legal, você fica parado aqui, gente, tá na terra, fica paradinha aqui, vai ser com muito bônus, cadê o nosso Baron, cadê o Baron, nossa, tá ali, hein, Baron, nossa, tá ali, com licença, dá licença, tá, chegou, tá aqui o Baron, vamos ver, Mr. Baron, Ah, tem uma coisa diferente que não tinha, o que temos aqui, nossa, peitoral, rapaz, sei lá, né, tem gente que gosta, né, 325 Ducati, tá, não é minha cara isso aqui não, ah, termite rounds, oh, isso aqui é legal de rifle, hein, legal, interessante, hum, isso aqui é bom, gente, pra colocar na sua, na fumin, acho legal, tá, tênis Ducati, interessante, não é nada ruim, aí, pôster, pôster, pra quem gosta, né, eu comprei um aqui, vamos comprar mais um, né, eu tenho, ah, eu tenho, tipo, eu tenho ou não tenho, deixa eu ver aqui, eu, eu, eu não tenho, vou comprar um só pra ter coleção, vou comprar um só pra, quem comprou, bom, esse aqui é astral, postura de, de glaives, de glaives, né, tá, não é fácil, é fácil pegar, gente, os 34, tá, vamos lá, vamos ver nossos, nossos, ai, ai, aqui já são aqueles mods, já pra, qual, esse aqui é o Prime Claim, pra corpos, também tô dando conta corpos, se eu tenho, se eu tiver, deixa na coleção, só, esse aqui é outro pra, 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 dano incorrompidos, putz, mas esse, esse mod aqui, eu acho, esse, eu acho, meio ruimzinho, viu, é, barra, se eu, você tá vendo, que triste, isso aqui, ah, aí, é legal, eu já, isso aqui, ah, isso aqui é bom, ó, pra quem quer comprar alguma coisa pra carregar, carregamento rápido, ó, pra ter mais capacidade do carregador, interessante isso aqui, viu, Ah, esse aqui até que, dá uma buildzinha até que é legal, ou podia ter um desse aqui, pra, pra colocar na nossa, a celta, né, interessante, tá, aí já é ornamento, bom, aí vemos, bom, aqui já é pra maestria, gente, ó lá, Glynlock, tá, é pra maestria, maestria 11, não posso comprar na conta dele, infelizmente, tá, pra quem vai fazer maestria, é bom comprar esse daqui, aí temos aqui, é outro, essa skin, aqui já é skin, né, é skin, Ah, eu já passo, ah, tá, chá de prisma, esse aqui já é bom pra maestria, nossa, eu fiquei um bom tempo, eu fiquei um bom tempo, esperando isso aqui na minha conta principal, nossa, que eu demorei pra pegar isso aqui, viu, dá pra vender, gente, eu acho, eu acho que dá pra vender depois pra frente, hein, mas é que isso, Ducati, eita, bom, aqui já é, aqui já é mais uma arminha, pra maestria, infelizmente, mas é 11, não posso usar a conta Baby, tá, que é isso, Ducati, beleza, que estamos aqui mais, aqui já é uma skin do Chroma, eu já tenho um do Chroma legalzinha, é só pra quem não quer gastar patina, meu, mas, eu achei feio, é tudo bem, tem gosto pra tudo nesse mundo, né, bom, aí temos aqui uma skin andana, rapaz, essa andana parece um casco de barata, essa aqui também, rapaz, bairro, você veio, você veio com umas bugiganga, hein, essa aqui eu não gostei não, viu, sinceramente, faz uma cortina, faz uma cortina, haha, faz aquela cortina de banheiro, né, sei lá, mas tudo bem, deixa aqui, aqui já é um brasão, um brasão até bonitinho, né, meu, o brasão até legal, não é tão caro, calma, Tuchuquinha, vamos ver os vídeos que ele trouxe aqui, bom, aqui temos uma cena da tumba, rapaz, rapaz, eu não tenho essa cena, meu, cara, é sério, eu mesmo que não tenho, eu vou comprar, gente, só porque eu não tenho, mas, eu vou comprar porque eu não tenho, sabe, só por isso, só por questão de ter guardado, beleza, aqui tem o que, aqui já são enfeites pro nosso Warframe, poeta oral, aqui temos pra perna, aqui tem pra ombreia, é um conjunto, né, não é tão ruim isso aqui, aí, aí pro nosso cachorrinho, por isso que é interessante isso aqui, boa, legal isso aqui, achei interessante, poxa, bonito, meu, sabe o que eu achei bonito isso aqui, pô, eu vou comprar, eu vou, por exemplo, eu vou vender, eles vão ver, bom, beleza, aí tem aqui, não, não compre isso, gente, pelo meu deus, isso aqui é uma porcaria, você consegue isso aqui de graça fazendo resgate, esquece, aí já são a, a skin da, dessas gracatas, hum, não gostei, aí, isso aqui é feio, rapaz, um flop, rapaz, deixa pra lá, aqui, opa, aqui não é skin não, aqui já é, opa, vou com o ar, aqui já arma, gente, ó, opa, legal, hein, aqui já arma, interessante, já comecei, vai ser a 7, vou ver na conta mesmo, isso eu compro, e aqui, pra quem quiser fazer, a areia de ináreos tem que fazer, né, você compra aqui o diagrama, e faz a areia de ináreos, eu vou vender aqui, algumas mojiguinhas, só pra eu comprar isso aqui, eu achei legal isso aqui, esse achei legal, bom, o que você vai fazer, gente, pra você inventar Ducati, você vai vir aqui na máquina, nossa, isso aqui tá cheio de gente, você vai vendo uma maquininha aqui embaixo, provavelmente, deve estar, ó, tá aqui, ó, negociante de platino, vem cá, clica, isso vai vender, algumas coisas que você acha que vale Ducati, tudo vale Ducati, mas cuidado pra não vender nada, que vale muito platina, tá, como sempre, eu não gosto de vender Pat Prime, eu vou vender aqui, isso aqui acho interessante vender, mas é pouquinho, tá, pouquinho Ducati isso aqui, ver se tem alguma coisa que vale mais uma Ducati, suiço Maria, eu vendei muito lixo, uh, rapaz, tá, eu vou vender só, eu vou vender dois aqui, falta pouquinho mesmo Ducati ali, ó, eu vou vender essa parte de arma aqui, eu tenho bastante, ô Donata, não vou deixar aqui, véi, ai, meu Deus do céu, sério mesmo, vou vender duas dessas aqui, só pra poder completar ali, tá, 30 Ducati, nossa, vou ter que fazer, abrir relíquias viu gente, vou abrir, vou abrir isso aqui também, e só, sempre eu deixo 10, pelo menos aqui, tá, e tudo que tem esse 10 pra cima eu vendo, tá bom, vender, se eu quero 400 Ducati também não, 45, rapaz, vou ficar pobre Ducati, vou ter que abrir relíquias, vamos lá, vou vir aqui agora, vamos lá, comprar nosso, nossa, aí barul, com licença, eu achei legal, achei legalzinho aqui, vou colocar no meu Cubrow, vou comprar, achei interessante, achei bonitinho, comprei, lembrando gente, vai ter bastante bônus, aqui nesse relí, sabe por que, faz atenção, fora isso que estão fazendo, preste bem atenção, uma coisa interessante, hoje, quando for a tarde, vai ter um bônus de crédito, então o que você faz, ó, eu vou dar esse bônus aqui a tarde, umas 4 horas, como eu vou fazer com o pessoal, tá vendo, aqui ó, como eu vou mais ser a 30, eu posso dar mais crédito, tá vendo, aí, vai ter uma missão, que eu vou ganhar um milhão e meio, quase de crédito, o que a gente vai fazer aqui, ó, se você quiser pegar crédito, um bônus de graça, você fica paradinha aqui, vai vir muita gente nesse relí aqui, tá, muita gente, então você deixa parado aqui, uma meia horinha, você consegue, alguém te dar um bônus, falou gente, deixa o likezinho no vídeo aqui, e vou deixar meu bichinho parado aqui, pra ganhar algum bônus aí, que tem outros bônus interessantes lá, tá, e deixa o like no vídeo, gente, falou gente, e eu agradeço o pessoal que tá dando apoio no canal aí, e obrigado também pro pessoal que mandou aí, pra mim cuidar com os parabéns aí, de saúde, falou gente, ó, o pessoal do, do, do YouTube, né, o pessoal que tá dando apoio, e também o pessoal na Twitch, se for que a gente vai voltar aí na segunda-feira, quarta e sexta, com, com as lives na Twitch, falou gente, vou deixar aqui também aqui em cima, quem quiser me seguir na Twitch, tá aqui em cima, e se você tiver uma Amazon Prime, a Twitch Prime, que você vai apoiar o canal, é de graça, você não vai gastar nada, e a gente vai gostar, falou gente, um abração pra todo mundo aí, e vamos aproveitar que vai ter um bônus de crédito, eu falo no vídeo posterior, sobre isso também, falou, até mais, valeu, deixa o like, tchau,